Uma jiboia foi capturada no telhado de uma casa no bairro Morada do Parque em Montes Claros ontem de manhã. Segundo o corpo de bombeiros, a cobra de aproximadamente um metro estava entre as telhas e o madeiramento. O réptil foi resgatado sem ferimentos e solto em uma mata próxima ao Parque Sapucaia. Pois é, gente. Eita, que susto, hein? Agora, ó, deu a louca nos bichos porque teve mais captura aí, viu? Vai havendo aqui no Balanço Geral Montes Claros. Gente, ó, uma iguana. Ela foi capturada ontem de manhã em Janaúba, no norte de Minas Gerais. Segundo o corpo de bombeiros, o réptil de aproximadamente um metro estava na rua, próximo da casa da pessoa que acionou a corporação. Segundo os militares, a solicitante chamou o resgate para evitar que o animal fosse maltratado, já que estava vulnerável. Usando os equipamentos de proteção, os bombeiros resgataram a iguana, que foi solta em uma área de preservação ambiental, próximo da barragem Bico da Pedra. Pois é, se você encontrou algum desse tipo de animal aí, desse tipo de bicho aí, não tenta capturar, não. Faça igual ela aí, tá? Faça o contato aí, chama os bombeiros, que ele tem todos os cuidados dos equipamentos para fazer a captura e devolver aí para o local aí de habitat natural dos bichinhos, tá bom?